Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre pessoas fofoqueiras. Essas pessoas com certeza são pessoas que não ligam para a sua própria vida e vivem a olhar a vida do próximo. Essas pessoas não crescem, elas vão viver apenas se incomodando com a vida dos outros. E com isso o tempo vai passar, elas não vão progredir. Pois essas pessoas vivem a olhar a vida alheia e junto com a fofoca velha e inveja. E com isso elas vão se atrasando na vida. Não ligue para o que as pessoas falam ao seu respeito, pois de qualquer forma eles vão falar. Se você estiver bem vestido eles vão falar, se você estiver mal vestido eles vão falar. Se você tiver dinheiro eles vão falar, se você não tiver dinheiro eles vão falar. E assim vai a vida. Se você estiver sozinho eles vão falar, se você estiver casado eles vão falar. A fofoca ela vai existir de qualquer jeito. Portanto, aprenda a lidar com a situação e não ligar para pessoas fofoqueiras. Pois são pessoas desocupadas que sempre vão estar para trás na vida. Eu garanto a você que na sua vizinhança, no seu convívio, na sua cidade sempre tem aquele indivíduo, aquela indivíduo que fica olhando a vida do outro. Mas esse tipo de gente com certeza são pessoas que não vai para lugar nenhum. Elas vão estar sempre andando para trás. São pessoas invejosas que não tem coragem de trabalhar, mas falam até do seu trabalho. Olha as bolsas quando você vai trazendo a comida para a sua mesa. Eles falam, não querem ver a sua panela cheirando. Então, essas pessoas são pessoas, digamos um pouco, pessoas infelizes que vivem olhando a vida alheia. E com certeza não terá crescimento nenhum. Então, viva a vida, mas viva a vida em harmonia. Não ligando para o que essas pessoas falam ao seu respeito. Fica a dica.